Agora, para a alegria de todos vocês, recebam esse filho de Biaú, que tanto fez e faz pela música da nossa cidade, de nosso estado, de nosso país, o grande remanescente do reggae, com vocês, José de Assis e sua banda, Routes Lion, é já! Routes Lion 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 Amém. 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 Ah, e já me abençoou Ah, oh, oh, oh Ah, oh, oh, oh Nasceu na chamarca Ah, e aqui ficou bom Ah, se expandiu pelo mundo, pelo mundo Ah, e aqui ficou bom Ah, se expandiu pelo mundo, pelo mundo Ah, oh, oh, oh Ah, oh, oh, oh Ah, oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh Ah, 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 e já abençoou Ah, oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh Nasceu na Jamaica Em Piauí me morreu Se espantiu pela Bahia Que o mar me levou Se espantiu pela Bahia Se espantiu pela Bahia Se espantiu pela Bahia Nasceu na Jamaica Se inscreva. Se inscreva.